Morri de saudades desse momento O momento sexo, drogas e rock'n'roll fazia o dia do RPM durar mais de 24 horas. Pressionados pelo assédio das fãs e com a agenda de shows lotada, as vaidades e os desentendimentos explodiram com força total. Teve uma briga do Paulo e do Luiz, que foi um dia que a gente iria fazer um maracanazinho. A gente foi, a gente fez o maracanazinho, mas o ônibus estava parado na frente do hotel, todos estavam lá e o Paulo não descia. Pega, vamos embora. Tá louco, Luiz? E o Paulo? Ele se vira, vai a pé de táxi, pega um foguete, mas chega lá. Calma, cara. Pega leve. Pega leve o quê, Delo? Estamos esperando o Paulo há mais de uma hora aqui no lobby. Eu não aguento mais os atrasos desse cara. Vamos embora. Tudo pronto pra sair, Paulo? Vamos embora. Ah, vou pegar não sei o quê. Eu ia pro elevador, quando eu voltava ele estava parado na frente da televisão vendo alguma coisa. Eu ia falar, cara, pelo amor de Deus, a todo mundo esperando. Não foi tomando uma proporção, né, que acabava gerando discussões homéricas, né. Eu sempre fui míope. E naquela época havia chegado a nova, novo lançamento das lentes. Era uma lente, era uma evolução da gelatinosa. Uma lente super fininha e era confortável, mas ela era muito difícil de colocar. Então eu fiquei horas apanhando daquele negócio e quando eu desci ele tinha ido embora. Paulo não é um cara calmo, é um cara que extravasa muito, deixa, né, as ideias bem explícitas, né, deixa, né, fala mesmo o que pensa. E o Paulo ficou muito chateado. E eles brigaram. Pirou, Luiz? Quem você pensa que é pra me deixar pra trás? Se toca, Paulo, a gente te esperou o maior tempão. E daí? Liga pro quarto, pergunte o que aconteceu, sei lá. Por que você não liga e avisa? Você não sabe conviver em grupo, é egoísta pra cacete. E você com esse papinho de novo, tá parecendo uma velha. Cinco minutos pra começar o show, hein, galera? Cinco minutos. É claro que havia uma, uma... Como há em qualquer banda, uma atenção maior ao vocalista e tudo mais, eu entendo que isso, de certa forma, afetasse um pouco os egos e tal, mas a gente tava num patamar tão incrível de sucesso. Na hora do show, o show era aquele, o nego precisava dar uma risada pra você, dar uma risada pra você, e a gente odeia. E cara, não vou mentir, a gente consumia droga mesmo e todo mundo consumia droga naquela época. Um dia o Paulo acabou sendo pego. Portava como usuário, 23 anos, às vésperas dos meus 24, uma quantidade ínfima de cannabis sativa, exatas 16 gramas. Infelizmente, apesar de toda a simpatia da Polícia Federal, não tivemos como fugir aos procedimentos, mas foi muito bem tratado. A prisão de Paulo Ricardo aconteceu às 9 horas da manhã, quando o cantor passava por uma revista no Aeroporto Internacional do Galeão. Ele ia embarcar para Londrina, onde o conjunto RPM faz um show essa noite. Ali eu ganhei uma úlcera, né? Porque eu tinha 50 mil ingressos vendidos, um estádio lotado, o auge do RPM e um problema com o cantor preso, né? Não diria que a droga só provocou a mudança. É, provocou. Provocou uma mudança de personalidade e eu acho que potencializou o mal que havia dentro de cada um. E no meio da balbúrdia, sem parar, as coisas foram atingindo proporções fora de controle. E a gente foi começando a jogar o nosso sonho fora, né? Depois das férias, o RPM voltou ainda mais acelerado. Foram duas canções gravadas em parceria com o Milton Nascimento, o projeto de uma gravadora própria e a realização de um filme e de um vídeo sobre a banda. Tudo ao mesmo tempo. O excesso de ambição e o desencontro dos desejos provocou o primeiro fim, que durou apenas três meses. Até que um dia me ligam e falam que querem uma reunião. Pô, vocês não acham que vocês estão marcando demais, não? É uma mina de ouro na mão, cara. Vamos voltar. Vamos gravar pelo menos mais um disco. Mas com que músicas? Ainda tentamos uma volta. Depois de três meses afastados, havia uma obra inacabada, umas canções aí pra gente terminar, que resultaram no terceiro disco, o RPM, conhecido como Quatro Coyotes. Nós sugerimos pro Poladian e pra CBS que a gente gostaria de ter um período numa casa na praia com todo o equipamento montado pra gente poder gravar. E nos foi dada essa condição de gravar como reis. E nos foi dada essa condição de gravar como reis. Havia o Luiz muito insatisfeito porque havia sido alijado da escolha das músicas dele pro repertório do novo disco e o mau humor dele transparecia. Então aquele diálogo que a gente tinha de um ficar instigando o outro, um ficar enchendo o saco do outro, isso acabou. Eu percebi que não dava pra trabalhar daquele jeito. E a gente sentiu que de alguma maneira a gente tava se aproximando daquela parte do filme onde John Lennon diz que o sonho acabou. E aí